Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui no canal do Mini E mano, hoje eu vou comer pizza, porque eu tava com muita vontade de comer pizza desde que eu vim do Brasil Só que eu já comi da outra vez, só que a pizza não era daquele jeito, tão boa E meu pai, sabe uma pizzaria aqui no Paraguai que tem pizza até de camarão, mano? E é muito boa, muito boa, eu lembro que faz uns anos que a gente foi lá já e era muito boa A daqui também não era tão ruim assim, que não dá nem pra comer Era boa, só que não era tão boa, que nem era a de lá A daqui a massa era estranha e tal, a de lá é muito boa E de madrugada, mano, a gente vai partir pro Brasil É, é, nesse canal aqui é só viagem, que bom se fosse, né? Mas mano, é que a gente tem que ir pro Brasil, porque minha irmã lá, ó, a minha irmã Ela mora lá, eu também moro na verdade, né? Vou morar pra cá agora Só que lá eu tenho que pegar meus documentos, tenho que pegar minha bicicleta E ela vai pra lá, né? A gente tem que levar ela lá Por isso, galera, que a gente tá indo pra lá de novo Ah, e eu consegui editar os vídeos pelo Macbook agora É, tá facinha, facinha de editar Vi uns vídeos no YouTube lá e aprendi Então, se tiver um pouco ruim, é porque eu tô aprendendo agora a editar pelo Mac, tá? Não, me perdoem, não fiquem me julgando Então é por isso, galera, que eu tô voltando pro Brasil Daqui uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, a gente volta aqui pro Paraguai Porque 8 de fevereiro começam minhas aulas Eu tenho que ir lá pegar meu documento na, não sei o que, da educação Pra ver se eu vou ficar no oitavo, se eu vou ficar no nono Eu quero ficar no nono, mano, eu tenho que fazer uma prova lá Aí, tipo, a irmã da minha madrasta, ela trabalha no colégio Colégio aqui no Paraguai, mano, tem várias coisas Tipo, tem banco do mesmo colégio, tem associação, tem várias coisas do colégio E ela trabalha um pouco em pouco de tudo isso, entendeu? Aí ela vai ver o que vai cair na prova lá, vai falar pra mim Eu vou estudar, porque eu não quero ficar no oitavo ano de novo Então, torçam por mim Quando esse vídeo praticamente estiver saindo, eu já vou estar começando a estudar, eu acho Porque os vídeos estão saindo um pouco atrasado Mas não é minha culpa, galera Eu vou tentar editar e ir postando aos poucos, beleza? Então é isso, galera, torçam por mim pra eu ficar no nono ano E eu vou esperar a minha madrasta chegar do aniversário Que a gente vai lá comer pizza É, galera, como vocês viram aí, a gente tá arrumando tudo Pra de madrugada, de madrugada não, de manhãzinha quando a gente for pro Brasil Não precisa ficar arrumando A gente tá cuidando da piscina, tá cuidando do carro, da carretinha Uma coisa que eu achei estranha, galera, é porque sai a cor, assim Quando você coloca coisa em cima da carretinha Eu acho que a pintura tinha que ser mais reforçada, né? Pra não ficar feia A piscina também tá suja Meu pai, né, falou que ia aspirar faz tempo e não tá aspirando Pelo jeito vai ficar assim Mentira, ele cuida bem da piscina Só as vezes que fica sujo, mas ele já deixa limpo de novo Meu vídeo já tá melhorando Eu acho que quando a gente voltar do Paraguai já vou Quando voltar do Paraguai, quando a gente voltar do Brasil já vou poder entrar na piscina O carro também tá funcionando tudo bem As luzes da carretinha, freio, pisca, tá tudo bem, alerta Só que uma coisa que meu pai tá achando estranha É porque ela fica mais assim Era pra ficar retinha, ela fica assim Mas eu acho que não passa nada Então, galera, acho que hoje foi só isso Eu vou descansar porque eu tô muito cansada Eu comi pizza Meu Deus, pai Eu comi pizza e já tô contando carneirinho, mano Não sei se vocês, mas eu quando como muito Eu fico muito cansado Aí eu vou tomar um banho, vou descansar Porque amanhã tem que pegar muitas horas de viagem E a gente vai parar em hotel de novo Então vai ser o mesmo vídeo vindo do Brasil pro Paraguai Eu acho que na volta, quando eu voltar, eu não vou gravar Senão vai ficar muito enjoativo Só viagem, só viagem Então, galera, agora eu vou dormir Vou tomar banho, vou dormir, vou descansar E amanhã de manhã, quando a gente estiver saindo pra ir Eu volto com vocês Bom dia, galera Me desculpa minha cara de sono É porque eu dormi só 4 horas hoje Como vocês viram, tá começando a amanhecer agora Agora, aqui no Paraguai, é 6 horas No Brasil já é 7 E aqui tá de noite ainda, mano Minhas malas já tá tudo prontas Só falta carregar o carro Galera, eu vou tomar um café Vou arrumar o carro lá com meu pai E daí eu volto com vocês A gente vai dormir na estrada de novo Eu achei que a gente ia direto Mas a gente não vai Ando aí no hotel, também vou gravar Só sei que eu tô muito cansado, mano Vocês podem ver que minha cara tá bem inchada Arrebentou o negocinho de grudar? Ele ficou lá na janela, ó Por onde é lá? O banho, o surtidor, o banho, o surtidor E por que ele não vai manhar aí? Aqui tem um que eu tô fazendo ideia Não, amigo, hoje não Não, vou parar Hoje eu não quero Uma década ele vai ficar ali um ano Gente, que chato, né? Ele não cansa, ele não cansa Chegamos em Cidade de Leste É uma muvuca esse lugar, mano Eu não sei como que meu pai consegue dirigir aqui Vocês viram que todo mundo fica insistindo Pra você comprar Você tem que comprar as coisas aqui Se você não fechar o vidro Eles vão ficar insistindo E mesmo se fechar Eles ficam insistindo Como que eu vou saber agora qual que é a roupa? E aí, ó Pra quem tá dizendo que nós tá no Paraná aí, ó Bélgica Estamos na Bélgica Estamos na Bélgica, aí, ó Chegamos aqui no hotel, rapaziada Hotel Palmeiras Eu acho que é alguma coisa assim E a gente vai ficar em quarto separado Meu pai, minha madrasta vai ficar em um E minha irmã E minha outra irmã e eu Vão ficar em outro Por causa que não tinha um quarto Pra quatro, cinco pessoas Contando que a minha irmãzinha é pequena Então a gente teve que ficar em quarto separado Mas não dá nada Amanhã de manhã a gente já vai embora mesmo Vai seguir viagem pro Brasil Olha aqui o quartinho que a gente ficou Ó, tem três camas Um banheiro e um frigobar ali, ó Agora, rapaziada, vou explorar o hotel Porque tem sala de jogos aqui Eu quero ver o que que tem na sala de jogos Só que eu não sei onde é Então vamos comigo procurar Aqui no hotel que eu tô, eu já sei que não é Porque aqui não tem nada Só tem essa janela Que peraí que não tá focando Essa janela E só isso também Provavelmente seja no primeiro andar Eu vou lá embaixo ver Tchau, tchau Parece uma tartaruga Aqui no segundo também não é Pelo jeito, é lá embaixo mesmo Ui, quase caí Ah, só tem unha Só tem sinuca aqui Nossa, mano Eu achei que tinha altos bagulho aqui Mas só tem uma sinuca aqui E tem uma Uma sala fitness Vou fazer academia agora Aqui, né, pô Mano, olha essa bicicleta aqui, velho Muito estranho Ei, ei, ei Uh Vai ver? Aí, ó Aí, ó Rapaziada Todo mundo que vem aqui vai ver isso Vai se inscrever lá no canal Eu ganhei da minha irmã, né Mas ela não gosta que apareça ela Então eu não vou postar muitas partes Depois eu vou pedir pro meu pai descer aqui Aí eu gravo bem certinho E nós dois jogando, beleza? Agora eu vou subir lá, descansar Tomar um banho Tomar uma coca Pula de grito Minha irmã é braba Agora eu vou subir lá Tomar uma coca Tomar banho E depois eu desço aqui Ver se meu pai vai descer, né De jogar Se ele não descer Eu não posso fazer nada E daí eu gravo pra vocês Vamos subir lá agora Tem que subir três andares na escada Porque não tem elevador aqui Minha irmã parece uma tartaruguinha Essa mochila Mas ela não quer tirar Todo mundo que passa Acho que a gente tá escravizando ela Ah, essa aqui é a caminha que eu vou dormir Agora eu vou tomar banho Acabei de falar ali com meu pai Ele falou que a gente já vai descer comer E eu falei que só eu vou tomar um banho aqui Então eu vou tomar um banho aqui E quando eu estiver descendo eu volto com você Já subi aqui de novo, galera Meu ouvido melhorou, graças a Deus Então quer dizer que quando eu voltar pro Paraguai Já vou poder entrar na piscina Minha película, mano É uma merda Ou ela quebrou com o pau de selfie que eu tô usando Mas não pode ser, galera Por causa que o pau de selfie O encaixe de ferro ficar pra cima E quebrou pra esse lado aqui E tá quebrando sozinha essa película A da minha irmã já quebrou, ó Um monte, várias vezes sozinha Ela diz, né? Eu não sei A minha foi sozinha, pelo menos Porque eu não derrubei meu celular Nenhuma vez no chão Eu não sei o que tá acontecendo O importante é que foi a película, né? Galera, pra chegar em Curitiba Falta 364 quilômetros ainda Meu pai disse que é umas 6 horas, 5 Depende do movimento E eu não aguento mais ficar dentro do carro, galera Antes de eu vir pra cá, pro Paraguai Na verdade, lá pro Paraguai Porque eu não tô mais lá Eu tava com saudade de viajar o monte Assim, não sei porquê Me deu vontade Aí, agora eu já não quero mais viajar o monte Porque é muito ruim, galera Ficar no carro é muito ruim Mas fazer o quê, né? Eu ainda tenho que ir pra Curitiba E voltar pro Paraguai É... É meio difícil, né? Agora, galera Eu vou descansar aqui Vou dormir Porque eu tô cansadérrimo E amanhã Quando eu for tomar café Eu volto com vocês Ou se eu for fazer alguma coisa hoje Meu pai falou que não sabe jogar sinuca Falou que não gosta Então a gente não vai descer lá jogar Minha irmã falou que queria descer lá Depois que tomasse banho Pra jogar de novo o certo Eu não sei se ela ia querer descer Eu acredito que não Mas se ela descer Eu volto com vocês Se não, só amanhã de manhã Beleza? Bom dia, galera Acabei de acordar Agora a gente vai descer pra ir tomar café E depois seguir viagem Porque eu acho que tem umas 6 horas ainda na estrada É muita coisa Eu não aguento mais ficar na estrada Queria dormir mais um pouco Mas aí não deu Porque eu tinha que acordar Ah, é um saco Vamos descer lá agora Tomar café Que eu tô morrendo de fome também E depois pegar a viagem de novo Eu coloquei no celular pra despertar 8 horas Falei, ah, eles vão acordar 8 horas? Eu acordei no celular pra despertar Eu e o meu pai Vimos um vídeo Dessa cachoeira No Facebook Que a água Tinha subido tanto Que a chuva Que tava lá Naquele negócio verde Que eu vou mostrar agora E olha onde ela tá agora Galera, se eu não me engane A água tava até aqui Ou até ali Acho que até ali, ó E a água E olha onde ela tá agora, mano Tinha enchido muito Mano, muito bonita A cachoeira lá, ó Muito da hora Eu postei Tirei outras fotos Vai lá no meu Instagram Corre lá Que eu vou postar lá Dá um likezinho lá E agora vamos seguir Viagem de novo, né Infelizmente Agora falta pouco Falta acho que duas horas Alguma coisa assim Bem pouquinho Galera, a gente parou aqui Pra almoçar Mas eu nem tô com fome Eu acho que só vou comer Um lanchinho Sei lá Só pra não ficar com fome Depois Acho que falta uns Cem quilômetros Assim Acho que uma hora A gente já chega Agora vamos lá comer, né Eu falo que eu não tô com fome Mas eu tô com um pouquinho Mas por mim Eu ia direto Pra ir mais rápido Mas minha irmãzinha Tá com fome Então a gente vai comer Comi uns olhos Agora tô comendo um açaí Meu pai falou que falta Acho que uns Cento e trinta Cento e poucos quilômetros ainda Eu achei que só faltava cem Mas fazer o que, né Vamos ter que ir Já cheguei aqui, galera Na verdade Já cheguei faz um tempinho E eu tava jogando ali Porque eu tava morrendo de saudade De jogar no PS4 Aqui tá minha irmã Dá um oi aí Ai, ele é bonito Eu tava morrendo de saudade dela Não tava como morrendo de saudade De todo mundo aqui, na verdade E se eu for fazer alguma coisa Eu vou gravar pra vocês Só que Se eu não for fazer Eu já vou encerrar o vídeo Mas eu quero dizer Que eu já tô no Brasil de volta Semana que vem Talvez eu volto pro Paraguai Não sei se semana que vem Ou final de semana Beleza? Hoje já é outro dia, galera E hoje, galera Tá cheio de raio aqui no ar Perto da minha casa Só que olha uma coisa aqui Que eu tô indignado Olha a minha carretilha, ó Não tem fio nenhum, galera E eu não posso nem erguer Aqui atrás, aqui, ó Tem raio, ó Aqui tem raio, ó Tem um monte de raio aqui Tem um monte de raio ali, mano Que eu catei uma vez E não soltei Porque eles não tão soltando muito Aqui perto de casa Aí hoje eles ergueram E eu não tenho fio, velho Fiquei bolado Mas não dá nada Quero dizer que eu já tô no Brasil de novo E tô muito feliz Senti um arzinho assim, ó Puro de brasileiro Rapaziada, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma viagem aí Quero dizer que semana que vem Já tô voltando pro Paraguai de novo Pra mim morar lá Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo Siga minhas redes sociais Que eu postei altas fotos lá Espero vocês do outro lado Até aqui no próximo vídeo, hein Valeu, falou e fui!